Depois de mais de duas semanas do lançamento de Dragon Ball Spark In Zero, finalmente vão chegar alguns patch de atualização bem relevantes pro jogo. Essas atualizações visam principalmente nerfar o Yadirobe, que tava sendo extremamente utilizado nas batalhas ranqueadas, e também justamente nas ranqueadas fazer um sistema que pode dar banimento pra algumas condutas erradas que a comunidade tá fazendo no game. Então bora lá conferir cada uma dessas notícias agora. Fá, Thalera, eu sou o Thalera, tamo aqui no Twitter da Dragon Ball Games, beleza? O Twitter oficial dos jogos de Dragon Ball que você pode seguir, inclusive você pode me seguir no Twitter também com esse arroba que tá passando aqui embaixo. E cara, eles falaram que vai ter uma atualização, né? Um patch de atualização para Dragon Ball Spark In Zero, né? O patch vai ocorrer no final de outubro, beleza? E vai incluir as seguintes coisas. Melhoria de um problema que alguns controles param de responder durante as partidas online quando controles clássicos são selecionados. Tem isso daqui também, beleza? Mas tem outra coisa que também acontece comigo que joga no padrão. Pro clássico, eu vejo muita gente falar que a pessoa joga no controle clássico, né? Ela coloca o controle clássico pra jogar e quando vai no online, trocam os botões pro controle padrão e a pessoa fica meio sem saber o que fazer ali. Já aconteceu comigo de trocar o controle padrão que eu tô usando também pro clássico, mas uma coisa que acontece direto comigo também é você apertar ali de repente algum comando e o comando não acontecer no online. Comigo aconteceu direto já também, eu vejo muita gente aí nos comentários, você pode estar passando por isso, de você não conseguir trocar o seu personagem no online. E muitas das vezes você não conseguir trocar o personagem, significa que você vai perder aquela partida. Porque se você tá apanhando e quer trocar o personagem pra ele se recuperar ali um tempinho, não dá pra você trocar e você simplesmente tem que continuar apanhando ou se virar do jeito que dá com a pouca vida que você ainda tem, né? Eu acho que isso daqui pode estar englobado nesse programa de controle que eles estão falando aqui, espero que estejam, né? Tem muitas das vezes também que eu tô jogando no online, eu termino de me transformar, aí o boneco fica lá carregando o Ki parado. Ele, tipo, terminou já de se transformar, fica carregando o Ki paradão e o cara vê que a gente tá parado e consegue tomar uma vantagem aí, né? Quebrar a gente na porrada. Enfim, eu espero que esses problemas aí de input, esses problemas de comando, né? Que a gente tá tendo aí principalmente nas batalhas online sejam resolvidas. Esse problema de me transformar e o boneco parar de funcionar, já aconteceu também eu jogando as partidas offline, principalmente no modo história, mas eu espero que isso daí seja resolvido. Além disso, eles anunciam aqui ajuste nos níveis de dificuldade ao jogar certas fases no Episode Battle em configurações de dificuldade mais baixas. Então, eu acho que eles querem deixar o seguinte claro aqui, né? Quando você deixa a configuração mais baixa, né? O nível de dificuldade mais baixo vai realmente ficar mais fácil, tá? Porque uma coisa que eu sinto muito, né? Nos bots do jogo é que eles são inconsistentes. Tem vezes que até no nível 20 do bot, que é o nível mais alto, né? Que você pode programar lá dentro das Custom Battles, inclusive no vídeo que eu fiz ontem, com 4 finais diferentes e 7 rotas pra você fazer, eu deixei o Whis no nível 20 e tem vezes que ele não fica fazendo nada, ele só deixa você carregar o Ki, faz nada demais. Mas se você vai pra cima dele, ele consegue te counterar perfeitamente, né? Então é basicamente quando você mexe com o inimigo, ele te countera, mas se você não mexe com ele, se você deixa ele lá longe, ele deixa você fazer o que você quiser, né? Deixa carregar seu Ki, deixa entrar no modo Sparking, enfim. Eu acho que além de diminuir a dificuldade, como eles estão falando aqui, eu acho que isso é principalmente por causa da fase do Osaro, lá que tanta gente reclamou. Eu não achei tão difícil assim, mas dá pra passar. Mas eu acho que talvez não esteja tão diferente a dificuldade mais baixa do que a dificuldade padrão, tá? Talvez eles estejam pedindo pra dificuldade mais baixa ser realmente mais fácil de jogar do que na dificuldade padrão. Pode ser que é isso daqui que eles estão fazendo. Mas eu acho que um ajuste bem-vindo seria eles darem uma estabilizada nos bots, né? Eles deixarem uma dificuldade realmente padronizada ali e fazerem com que os bots também possam partir pra cima de você, né? Não fiquem só na defensiva counterando perfeitamente e possam sim trazer alguma ameaça. Quando você tá lá carregando o Ki, eles podem vir mais pra cima de você. Outra coisa que eles falam é ajuste nas estatísticas de Yadirobe. Isso daqui é um pouco amplo demais, né? Não tá falando especificamente aonde é que vão mexer, mas claramente, né, eles vão dar uma nerfada no Yadirobe. Estatísticas do Yadirobe pode ser muito mais, tipo, sobre HP, velocidade, Ki, esses status aí que cada personagem tem antes de entrar numa partida. Mas eu acredito que seja também, né, pelo que mais reclamo, que são as 100 zubins, né? A semente dos deuses lá que o Yadirobe pode comer e recuperar a vida inteira. Lógico, tem outras coisas além disso, mas isso daí tá sendo que é mais reclamado aí pela comunidade e talvez mexam nisso daí, né? Eu não acredito que a Bandai vá mexer em cada um dos personagens que possam ter uma skill a mais, tal. Como, por exemplo, After Image Strike, né? O golpe de imagem remanescente. Não acredito que eles mexam e tirem cada uma dessas coisas, tá? E pra mim, nesse outro vídeo que eu falei sobre o hack das ranqueadas, tem muito mais coisa quebrada do que somente as 100 zubins aí do Yadirobe, né? Tem bem mais coisa complicada realmente que a Bandai poderia mexer e não mexer em cada personagem. E por que eu acredito que ela não vai mexer em cada personagem especificamente? Porque a Bandai já disse que o jogo ia ter desbalanceamento de personagens natural e eles fizeram um sistema de DP justamente pra os personagens mais quebrados custarem mais, né? Só que eles precisam mexer na estrutura do jogo pra deixarem isso daí realmente valer, né? Pra realmente valer a pena você jogar ali com 2, 3 personagens contra 5 do seu inimigo. Porque o que tá acontecendo agora é você jogar com 5 personagens no seu time e você praticamente ganhar todas assim como eu fiz no vídeo que eu falei daqui de cima. Enfim, isso daqui eu acho que o caminho não é você nerfar exatamente um personagem, né? Tem vezes que ele precisa, tem vezes que não. Mas eu acho que é você dar uma ajustada no sistema do jogo. Nas mecânicas do jogo eu acho que seria melhor. Estabilidade operacional melhorada. Isso daqui eu acho que é em relação a, sei lá, estabilidade dos servidores, estabilidade das partidas que podem tá caindo, pode tá bugando pra achar partida. Eu acho que é mais em relação a isso, beleza? E falando em estabilidade operacional melhorada, vamos lá pros banimentos das ranqueadas, que é a próxima coisa. A gente tem aqui num fórum da Bandai Namco lá de fora, tá? Eu traduzi a página aqui pra português pra gente ver aqui o que eles tão falando sobre penalidades em partidas ranqueadas, tá? Vamos lá. Neste título, para manter uma jogabilidade justa em partidas ranqueadas, penalidades são impostas aos jogadores que se desconectam repetidamente ou se envolvem em comportamento perturbador, tá? Isso daqui é principalmente pra aquele cara lá que tá apanhando de você e o cara não leva a luta até o final, tá? Ele quita no meio da partida e ao quitar no meio da partida você não ganha vitória. É como se a partida fosse anulada, tá? Então isso daqui é muito maléfico, né? Pra quem tá ganhando a partida. Quem tá ganhando a partida tá merecendo ganhar a partida, né? Então pro cara que quita no meio da partida, ele deve ser penalizado sim. Aí vamos ver. Durante uma penalidade, o tempo de combinação aumentará de acordo com o nível da penalidade. Se ocorrer em múltiplas penalidades, uma suspensão por tempo indeterminado das partidas ranqueadas poderá ser imposta. As penalidades por desconexões serão aplicadas uniformemente, independente de se a conexão ter sido intencional ou não. As penalidades serão gradualmente removidas ao completar partidas normalmente. Observe que solicitações individuais para remoção de penalidades não serão atendidas. Ou seja, se você foi banido, se você foi retirado das filas das ranqueadas e tá pedindo lá pra você ser colocado novamente nas partidas, eles não vão fazer isso, tá? Eles não vão querer saber. E eles tão falando aqui principalmente disso, né? Vai ser aplicado mesmo se for intencional ou não. Então, se você tá caindo direto durante as partidas e é problema da sua internet, cara, simplesmente não entre mais nas partidas ranqueadas porque você pode tomar um ban aí por tempo indeterminado, tá? E esse tempo indeterminado parece que pode ser um tempo pra um e outro tempo pra outro, tá? Não parece que é a mesma coisa ali pra todo mundo porque fala tempo indeterminado, né? Enfim, e se você tomou uma penalidade, o tempo de combinação aumentará. Esse tempo de combinação acho que é o tempo pra você achar partida, alguma coisa assim ou o tempo que você fica fora das ranqueadas, tá? Tempo de combinação é matchmaking, é isso mesmo. Então, sem traduzir aqui ficou mais fácil. O tempo de matchmaking. Então, o tempo pra você achar uma partida vai ficar mais difícil se você ficar quitando das partidas, tá? Caso você quite muito das partidas, você vai demorar bem mais pra achar partida. Caso você quite mais ainda, você vai tomar mais penalidades e vai ser banido aí por tempo indeterminado até que um dia eles resolvam te devolver aí o direito de você entrar nas ranqueadas, tá? Então, eu quero saber muito de vocês, rapaziada. Comenta aqui embaixo se vocês curtiram as atualizações que vão vir por esse patch. Esse patch vai chegar no final de outubro. Então, se você tá passando por alguma instabilidade, se você tá tendo algum bug dentro do jogo, espere por esse patch aqui de outubro que podem ter bem mais coisas além disso daqui, tá bom? Como, por exemplo, o bug lá do modo história do Vegeta, entre outras coisas assim que podem tá bugando. Tem várias vezes também que os bots ficam numa T-pose lá, né? Que você bate no bot e às vezes ele fica travado dentro de uma parede. Então, eu acredito que tenham bem mais coisa além disso daqui, mas que eles não tão falando, né? Porque o que eles devem tá falando mais agora é em relação a coisas que tão reclamando bastante, né? Como tem muita gente jogando as partidas online, e as partidas online mexem diretamente ali com o ego da pessoa, com o ranking da pessoa. Então, eu acho que é isso que eles tão anunciando mais brevemente aqui. E vão ter mais coisa inclusa nesse patch que chega no final de outubro, tá? Quando o patch for aplicado, eu faço aqui outro vídeo. Dou a notícia aqui novamente pra vocês, mas eu quero muito saber de vocês aqui embaixo o que vocês acharam disso daqui, tá bom? Dessa atualização. Beijão a nós, Taranava, estamos juntos. Vejo esses outros vídeos aqui que com certeza vocês vão curtir. E falou! Tchau!